A Alemanha quer criar uma licença de parentalidade para os avós que trabalham. A ministra da família pretende que os avós possam tirar dias para cuidar dos netos sem perder o emprego. No entanto, ao contrário dos pais que podem receber dois terços do salário no primeiro ano, os avós não deverão contar com a ajuda financeira. Em muitos casos, os avós trabalham e gostariam de tirar algum tempo para os netos. É por isso que queremos aplicar uma licença para os avós, que lhes permita deixar temporariamente o emprego ou reduzir o tempo de trabalho durante um certo período. Apesar de ter uma política familiar considerada como uma das mais generosas da Europa, a Alemanha tem a taxa de natalidade mais baixa dos 27 e uma das mais baixas do mundo. A proposta da ministra da família é mais uma tentativa para inverter a tendência.